Neste vídeo, eu vou te ensinar a como proibir que as pessoas enviem mensagens no seu grupo aqui no Telegram. Sim, tem gente que usa o grupo basicamente como canal, só que como eles querem ter as regalias que um grupo tem, eles criam um grupo e restringem que os membros possam estar se comunicando. Apenas os administradores podem estar mandando mensagem aí nos grupos. Para fazer isso, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui nas configurações do grupo, vai vir no lápis, vai vir aqui em permissões e vai desativar essa opção aqui, enviar mensagem de texto. Você desativa, você vai desativar também para enviar mídia e para adicionar usuários. Feito isso, é só confirmar aqui em cima e as configurações devidas foram concluídas. Aí, deixa eu cancelar aqui, quando as pessoas quiserem enviar novamente qualquer coisa aqui no grupo, ela não vai conseguir mais, apenas vai ficar como telespectador.